O nosso amor chega sempre ao fim Tu, velhinha, com teu arruinho E o velhinho a sair o porta de fora Mas de manhã algo estranho acontece Tu, gaiata, vens da catequese E eu, gaiata, o acolheste da escola Mesmo evitando tudo ser de pé Vou encontrar o aquel e a dor no pé Que o teu sorriso sempre me consola No nosso amor tudo continua O primeiro beijo e a luz da lua O casamento e o sol de janeiro Vem a Joana, a Clara e o Martim Surge a pituxa, a laica e o ouvir E uma ruga espreitar ao espelho Com a artrita, a hérnia e a muleta Tu confundes o nome da neta E eu não sei onde pus o dinheiro O nosso amor chega sempre aqui Ao instante de eu olhar pra ti Com o ar de cordeirinho penitente Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz E eu com isto também me esqueci Mas contigo sinto-me contente Penduro sobretudo na capida Visto o pijama e junto-me a ti Do sorriso meio e a trevida me ver Visto o pijama e junto-me a ti Ao teu pé frio encosto no meu pintinho E adormecendo lá digo baixinho Eu vivia tudo novamente Se la cuma sei onde pus o medo Visto o pijama e meanwhile Eu vivia tudo pra ti Visto o pijama e junto-me a ti Ó estou bem vespa Visto o pijama e junto-me a ti A COSh